Segura o break! Go! 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 Betona! Pauzinha pra beleza e segura de novo! Go! 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 Descansou mais um pouquinho? Tome! Chira o flex! High off! Go! Go! Ô massa, se fosse pra fazer uma bagunça comigo, pelo menos comprasse um chinelo que desce de meu pé, né? Mas nem pra isso tu presta, compra um chinelo que nem cabe, olha! Posso pegar no seu bumbum? Não, menino, me respeite! É só uma pegadinha, menino! Não, que eu sou de família! Crendiolendi, até um negócio gostoso pra você ir! Gente, é gostoso? Me dê! Cadê? Eu quero! Pera aí, deixa eu só pegar aqui pra tu ver, olha! É todinho das tartarugas ninja! Não, isso é remédio! É não, menino! Nescau! Olha, quer ver? Bote na boca! Ô mãe, a senhora tá querendo enrolar! Eu não vou tomar não! É daquele azedo, sai! Menino, é de tutti-frutti! Nescau de tutti-frutti! Cheira aqui pra tu ver, olha! Que gostoso! Tem cheiro de subaco de cachorro! Perdi conversa, menino! Tome logo! Não, mamãe! Diz-me costa deus! Socorro! Volta aqui, Crendiolendia! Alô, Ibama! Minha mãe tá judiando de um animal, eu aqui, ó! Desde o pai assado, menino! Vem beber seu todinho! Eu não sou jojo pra estar atrás de todinho? Fui! Pois eu vou contar pro seu pai quando ele chegar! E vou dar isso aqui pro cachorro do vizinho, ó! Epa! Não dê minha ração da reloquite, não! Vai ficar sem se não tomar o remédio, digo, todinho! Fecha o zóio que nem sente! Alguém me sacuda! Chacoalhando a Abuzanfa Vai chacoalha Abuzanfa Eu tô no baile, tô no baile da caixa E aí, meu irmão, entra aí E aí Vamos curtir a vibe Tô no baile da caixola Tô no baile da caixola Não é no baile da gaiola não, véi? Não, é caixola que eu tô dentro de uma caixa, não tá vendo não? Você é cego dos ouvidos, meu irmão? Você vai entrar ou não vai? Genivaldo, vamos tomar banho pra ir pra escola Sem conversa Não, 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 não Sem desculpinha, vá tomar banho, subaco de cachorro molhado Tá fedendo Não, 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 nada, vá tomar banho logo Que eu não criei fim pra ser fedorento, não